Calma aí meu amigo, calma aí meu amigo Você tá louco de chutar meu carro rapaz? Você chegou a ver aquela minha questão da casa? Você tá louco de chutar meu carro rapaz? Era pra chutar uma moto Para de gritar cadernal caralho Esse filho da puta aqui no carro caralho Vai tomar no cu você e ele Não arrumar porra nenhuma Vai tomar no cu Fagabundo do caramba caralho Levanta Tu pilatra Matei e morri Começamos bem já Que isso Ai, tretinha pra live já É só eu vir pro youtube mesmo A vingança vai rolar, cara Ainda pegou meu carro Já estamos no vídeo no youtube aqui Que isso Que cara forgado da misera O cara chutou meu carro Ele caiu Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira hoje Vai, 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 vai Vai, 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 deixa Vai começar a brincadeira hoje Meu nome o pessoal É só eu vi pra vocês Vamos lá Vamos lá Muito excited Vamos lá Vamos lá